Então, hoje eu tô aqui na casa do meu pai. Não chora que a mamãe tá fazendo vídeo, meu bebê. Ah, filha. Aqui, ó, 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 ó. Hoje minha bebê tá com seis meses e três dias, tá? Tô aqui, ó, vim trocar uma fraldinha. Gente, não tem a coisa mais gostosa desse mundo é você ter um bebê saudável, graças a Deus. A coisa mais maravilhosa do mundo é você trocar uma fralda, você ver que a fraldinha do seu bebê tem bastante cocô, que o seu bebê não tem prisão de ventre. Quando a minha filha faz cocô, nossa, eu só falto chorar de tanta alegria. É tão bom o bebê fazer cocô, não precisar usar supositório. É ruim, gente, pôr supositório no bebê. A minha bebê só mama no peito, tá? Só peitinho. Né, neném. Olha o que o pernelongo fez. Pernelongo, vou falar pra vocês, hein? Olha aqui, ó. Um pouquinho que você... A mamãe tá fazendo vídeo falando de você. Que você é linda. Tá, gente? Eu perdi minha mãe. Minha mãe... A minha mãe faleceu dia 29 de dezembro de 2017. E minha mãe queria que o nome dela fosse Alícia. Então, eu coloquei Rebeca Alícia. Minha mãe conheceu... A minha mãe conheceu ela, tá? Três meses... Com três meses, minha mãe faleceu. A mãe já vai pegar você no colo. Ah, meu bebê. Só quer colo, gente. Colo, 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 colo. Pera um pouquinho. Colo, colo, colo. Então... Ah, neném. Não chora, não. A mãe tá dando colinho pra você. Ela quer mamar, gente. No peitinho. Tá, tchau, bom pessoal. Quer lhe mamar? Eu quero lhe mamar. Eu quero lhe mamar. Eu quero lhe mamar. Eu quero lhe mamar. Cadê minha gordinha? Ô, meu sonho. Ah, eu vou desligar, tá? Eu quero mamar, gente. Eu vou dar mamar. Tchau, gente. Beijo pra vocês. Tchau.